E aí, tá pensando em namorar? Começando a conhecer uma pessoa? E aí, será que você deve mesmo seguir com esse namoro? Vamos descobrir, então. Pessoal, hoje a gente vai falar de pessoas que você não deveria namorar, é isso mesmo. A maioria dos nossos seguidores aqui são solteiros ou já casaram. Poucos estão namorando, mas você que quer namorar, né? Vamos prestar atenção nesses sinais, porque talvez você que já casou com alguém assim tá sofrendo pra caramba. Agora já era, rapaz. Agora é. Agora é. Agora aguenta. Igual eu tava falando pra ela aqui, ó. Casou comigo, agora vai ter que aguentar. Pessoal, a primeira pessoa com quem você não deveria namorar é uma pessoa que descarrega os problemas em você. Ai, meu Deus. Oi, amor. Como é que você tá? Nada bem, né? Cheio de cara. Já acordei, já. Aí fui sair da cama. Aí peguei, pisei no chinelo, escorreguei no chinelo. Peguei e bati aqui o cotovelo. Nossa, tadinho. Nossa, tadinho. Tô dormindo tão mal, né? Aí pedi uma pizza de quatro queijos e veio três. Eu contei. Eu fui lá e vi a divisão dos queijos. Um mais claro. Em inglês, né, eles falam uma pessoa que é um dumper, né? A palavra dump não existe em português, mas é quando você, tipo, joga o negócio, assim, e vai lá e tá nem aí, né? Então, gente, assim, é pessoas que vivem falando dos seus problemas pra você. Então, assim, você chega numa, você tá lá, mal empolgado que você vai jantar com o seu namorado. Daí senta no carro, oi, o Ricardinho, tudo bem? Sempre o Ricardinho. E daí o Ricardinho fica assim, é, tudo não, né? Porque daí hoje, ele só fala dos problemas dele, o jantar inteiro. E vai falando, e vai descarregando em cima de você. Tudo, tudo. E vai descarregando, e vai descarregando. Aí sabe o que você faz? Aí você dá a solução pro Ricardinho. Você ajuda, fala assim, ah, que tal? Por que você não faz isso, isso, isso? Ricardinho, tipo, não te escuta, não faz nada e continua reclamando. Ou ele fica bravo que você tá dando uma solução. É. Então, assim, isso é muito comum. Eu vejo amigos, assim, amigos, assim. Gente que só reclama. Por exemplo, eu lembro um dia, eu tava numa festa muito grande. Na balada? Não. Uma festa, sei lá, era um churrasco. Daí chegou o cara, com aquela cara de limão, sabe? Tava todo mundo animado. Ele fez todo mundo sentir mal. E assim, o que você tem? Ah, que tá difícil, né? Que não sei o que lá. Sabe? Sério, por que você vê nesse churrasco? O cara meia a festa toda. Mas tem gente que faz isso. O cara chega, a galera sai triste, sai chorando. Então, por que que você faz isso, né? Essa é a grande pergunta. Por que que você entra com aquela cara? Que oi, tudo bem? Então, pessoas que, então, jogam os problemas em você, não são pessoas legais pra namorar, e muito menos pra casar. Segundo ponto. Pessoas pegajosas. O que que é isso? Mas eu sou grudinho. Não parecia do tipo. Então, mas é muito legal, né? Ter pessoas carinhosas. Pessoas que, sabe, mandam mensagem, né? Que estão presentes. Mas tem aquele extremo, né? E esse extremo, geralmente, ele vem acompanhado de uma pessoa que é muito insegura. Ah, sim. Né? Então, é uma pessoa muito insegura que precisa estar sempre ali controlando pra ver onde que você tá, como é que você tá, com quem que você tá falando. você tá trabalhando o dia todo, ela tá te mandando mensagem o tempo inteiro. Ué, oi, oi? É, mas quem é que senta do seu lado? Interrogação, interrogação. Quem que senta do seu lado, né? Não é nem o lance dos ciúmes, né? É mais o lance da insegurança mesmo. Essa pessoa já pode ter passado por um relacionamento que não deu certo. Então, esses tipos de coisas, de acontecimentos na vida, acabam gerando uma pessoa insegura. E automaticamente, uma pessoa pegajosa, né? Que tá sempre ali em cima de você. E essas pessoas, geralmente, elas mandam muitas mensagens. Ligam muitas vezes. Querem te ver toda hora. E eu sempre falo pra pessoas que têm esse problema, né? Que eu ajudo muitos casais também que têm esse problema. Que a esposa tem expectativas, assim, né? Exato. Esse tipo de pessoa também é a mesma coisa, né? Idealiza um monte de coisa e aí, quando não acontece, se frustra e acaba brigando e tudo mais. E por isso que a gente tem que combinar um dia pra conversar, um horário pra mandar mensagem, um momento pra fazer isso. Porque, se não, ninguém aguenta uma pessoa que constantemente fica ali em cima. Agora, se é uma coisa natural que você manda mensagem, o outro te manda, é um meme, manda o outro, assim, é leve, tá tranquilo. Mas a gente tá falando de pessoas que não são leves. Começa a virar uma insistência, né? O terceiro tipo de pessoa que você não deveria namorar é uma pessoa que é extremamente perfeccionista. Porque assim como ela se exige perfeição, ela exigirá de você. Então, pessoas extremamente perfeccionistas querem tudo debaixo do seu controle. Elas são obsessivas. Por exemplo, eu vejo esposas assim. O sapato tem que ficar alinhado nesse canto. A toalha tem que ficar alinhada nesse canto. Não tem nada a ver com o sapato, nada a ver com a toalha. Tem a ver com uma obsessão. Que precisa estar o quê? No meu controle. Porque quando está do jeito que eu quero, eu me sinto bem. Mas isso é muito doente, né? E não importa, né? O problema desse tipo de pessoas também é que elas não importam se elas vão te magoar ou alguma coisa do tipo. Elas só querem o jeito dela. Elas só querem o jeito dela e acabou, né? Porque o jeito delas é o perfeito. Então, você está jantando com a pessoa, lá o garfo está um pouquinho torto e tal, não sei o quê. Não, porque tem que estar certo. Não, mas qual o problema? Não, ué. Acabei de falar, né? Então, as pessoas acabam ficando até agressivas, né? No modo delas, onde você não consegue passar nada. Então, essas pessoas precisam estar sempre no controle. o quarto tipo de pessoa que você não deveria namorar, né? O narcisista. Ah, e essa palavra é muito usada hoje em dia, né? É, está na moda, né? A gente vai até fazer um vídeo explicando de verdade o que é isso, que tem muitas concepções erradas ao redor disso. Mas, por cima, né? O narcisista vem, né? Daquele mito, né? Daquela fábula, né? Do narciso. O que aconteceu com ele? Que ele se achava tão bonito, né? Que ele viu o seu reflexo no lago e ficou se admirando tanto, acabou caindo, se afogou e morreu. Então, essa história, ela é carregada de muitos conceitos. A psicologia fala muito sobre as pessoas narcisistas, enfim. Então, a pessoa narcisista é uma pessoa centralizada em si. Ela tem muita dificuldade de sentir dor, empatia, culpa. Ela não tem. Ela é, ela está sempre, ela está certa, ninguém está certo, ela tem razão, ninguém tem razão. Extremamente obcecada por ela mesma, né? Então, é aquela última bolacha do pacote. Se você não tiver essa pessoa na sua vida, na tua vida, já era, né? Então, elas criam um ideal da vida perfeita, a vida delas é perfeita. Se você não estiver dentro daquilo que ela imagina como uma vida perfeita, você é um completo loser, né? Então, é esse tipo de pessoa que só as coisas delas são as certas. Isso, e elas não têm nenhuma empatia pelo que está sofrendo. contanto que ela tenha... Pessoas narcisistas não têm uma empatia genuína pelo outro. Isso, contanto que ela esteja ganhando, está tudo certo. Se ela estiver ganhando, está ótimo. Se a pessoa está sofrendo, e esse sofrimento vai atrapalhar aquilo que ela entende como uma vida ideal, como os planos que ela tem para ela, cara, ela elimina essa pessoa assim, sem pensar duas vezes. É, muito triste, mas existem muitas pessoas assim na sociedade. E por final, a quinta pessoa que você não deve namorar é uma pessoa que é uma comunicadora, um comunicador tóxico. Tóxico. Então, o que seria uma pessoa que tem comunicação tóxica? Uma pessoa que, quando ela comunica, ela sempre agride verbalmente. Zoé, vem cá, senta aqui, ó. Senta aqui. Não dá mais para a gente sair você com esse cabelo encebado. Mas eu vou lavar hoje à noite. Não, mas é todo dia. Aí fui fazer um cafuné na sua cabeça outro dia, eu tinha tanto óleo que eu saí ungindo a galera na rua. Cara, não dá. Não dá. E, ó, olha aqui, ó. Olha para mim. Se eu estou falando isso, é para o teu bem. É porque eu amo você. Então, vai lavar sua cabeça. Vou dar exemplos de pessoas que são passivas, agressivas em comunicação tóxica, né? Então, você me fez mal, né? Então, assim, por exemplo, eu te fiz mal e você está ali tentando resolver e daí você usa palavras assim, mas você não acha que você que deveria estar sentindo mal? Eles trocam a história. A culpa... Você não acha que eu que deveria estar mal? Isso! Eles trocam tudo. Você que está ruim, eu que deveria estar ruim, né? Tipo, eu que deveria estar triste. Eu que deveria estar magoado com você. E daí... Tipo, o cara fez uma pancada de porcaria com você e no final da história você é a culpada. É, e daí sempre eles também, quando eles comunicam, eles espetam de uma forma bem dolorosa, né? Trazem um passado na comunicação. Tipo, ah, não, porque naquele ano você fez isso, naquele dia você fez isso, nesse dia você... E é sempre com uma comunicação que é muito agressiva. Não é tipo assim, olha, eu estou chateada que você fez isso, ponto. Não, é assim. Porque você é isso, e isso não é pra menos que você não dá certo na vida, não é pra menos que você é gordo, não é pra menos que você é feio, não é pra menos... Tipo, gente, a galera, eu vejo isso muito acontecendo nas famílias, né? As pessoas comunicam, em vez de falar, eu fiquei chateada que você esqueceu do meu aniversário. Não, não é pra menos que você é isso, que é aquilo. Ó, cuidado com seus valores, você está perdendo a sua essência. A galera solta umas palavras que machucam muito, né? Nem te conheço mais, nem sei quem você é mais, né? Só que namorado não é pra gente ajudar, eu ajudo pessoas. Namorado é pra gente conviver, namorar e casar. Então, pra você namorar uma pessoa dessa, é muito complicado, porque a gente precisa comunicar o tempo inteiro no namoro, no casamento, na vida. Então, evitem aí pessoas que comunicam toxicamente. É, e o pior, né? O pior não, né? Mas uma das frases que essa pessoa solta, né? Aquele lance, né? Eu tô brigando com você porque eu te amo. É por isso que eu brigo com você, né? Ou seja, a pessoa briga com você, fala um monte de coisa que não deve e amarra você com o famoso eu te amo, né? Porque olha quanto que eu já te ajudei até hoje. Você não estaria onde você está se não fosse por mim. Cuidado com essas frases. Exato. Então aí, pessoal, os cinco tipos de pessoas que você não deveria se relacionar. Namorado. Espero que essa dica te ajude aí, que essas dicas te ajudem e você, se você está num namoro aí levanta a bandeirinha de alerta aí. É melhor você rever esse relacionamento. Por que a gente faz isso, pessoal? Estamos trabalhando de uma forma preventiva. A gente fala que quando a gente olha os números de divórcio na igreja e fora da igreja são os mesmos números, né? Então que a gente possa criar famílias saudáveis, né? Pra que a gente possa faltar, pra que a gente possa demonstrar pra sociedade o que é uma família saudável. Então é isso. E a gente se vê por aí. Manda aí suas perguntas ou qualquer tema que você quer que a gente grave aqui nos comentários. Beijo! Tchau, tchau